Durante toda esta semana será realizado no auditório do SAMU um curso esclarecendo as primeiras medidas que devem ser feitas em casos de emergência com produtos perigosos desenvolvido pelo 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Caxias A nossa cidade é cortada por uma rodovia, é cortada por uma ferrovia na qual diariamente produtos perigosos são transportados em grande quantidade e baseado nisso a gente tem que preparar o nosso pessoal para que caso ocorra uma emergência com esse tipo de produto a gente possa dar aquela primeira resposta imediata Bombeiros de Caxias, de Teresina e de São Luís Polícia Militar, SAMU, agentes de trânsito estão participando do curso O curso é muito bom porque diz respeito a nossa atividade de Polícia Militar atividade de Bombeiros, atividade de SAMU a união dessas instituições faz com que o nosso trabalho fique bem aprimorado bem aperfeiçoado para atender melhor a população maranhense Eu acho bastante interessante o curso em si para nós e para a população é muito importante a gente saber a forma de lidar com eles Então é um curso de muita importância para que possamos aprender a controlar devido ao nosso grande fluxo de cargas químicas nas nossas BRs, nas nossas MA No primeiro dia, os principais pontos abordados pela palestrante foi sobre a política nacional de meio ambiente o que é crime ambiental e o impacto que o acidente com produtos perigosos pode trazer ao ser humano Nesse meio podem indiretamente afetar a nossa qualidade de vida podem contaminar manancial de água contaminar qualquer dos nossos diversos rios e córregos que aqui na cidade são vários Então é importante conhecer esses locais e saber como reagir diante dessa situação de qualquer nog amount o empl endpoint jes e .